Bom dia pessoal, bem-vindos ao Terceiro Anel e a mais uma edição da Revista de Imprensa. Hoje é segunda-feira, 1 de maio, e ontem voltámos a assistir a mais uma arbitragem de autor no Estádio das Antas. Vamos ver então se os manchetes falam disso. Vamos a isso. Pois é, o Futebol Clube do Porto voltou a ganhar ontem e assim aproximaste ao nosso Benfica. E fez assim no derby da Invicta no Estádio do Dragão, no jogo que o opôs ao Boa Vista. E teve no mínimo uma arbitragem bastante sugestiva do Sr. Rui Costa. Vamos a ver então se os manchetes dizem alguma coisa sobre o assunto. Começamos então pelo mesmo esse Jornal do Norte. Ou seja, o Jornal do Jogo, o que é que diz? Ligados à corrente do título. Marcano expulsa aos 66, falha o jogo com o Fomalicão. Iuri, por ver amarelo, fica de fora em Aroca. Tareme resolveu a partida na marcação de um penalti. Ui, que estranho, um penalti a favor do Porto. Dragão recupera segundo lugar e mantém pressão sobre o líder, graças a triunfo difícil no derby. Pantera acelerou após o vermelho e ameaçou a igualdade. Conceição diz ainda, jogadores têm qualidade, não vi a bola a queimar. Petit, tomámos conta do jogo depois da expulsão do Marcano. Mas também não vejo aqui o treinador do Boa Vista que achaste a arbitragem que na minha opinião foi no mínimo sugestiva. Agarrados à matemática, Sporting 2 foi o Malicão 1. Vitória permite sonhar com dividendos do empate entre primeiro e terceiro. Amorim, temos de melhorar muitas coisas. Aqui ainda o destaque negativo para Miguel Oliveira, outra vez abalroado. Deslocou o ombro em gerês, derrubado por Cartararo. Realmente o nosso Miguel Oliveira não tem tido sorte nenhuma este ano no campeonato. Já é a segunda vez que é abalroado de forma bastante violenta. Mas enfim, oxalá nada tenha acontecido ao nosso Falcão. Final da taça de basquetebol. Encarnados celebram à justa. Hockey em patins. Tomar festeja. Vitória no duelo de Sportings. No Braga. Fé no talento de Ruiz, Medeiros e Ricardo Horta. Mágicos do golo. Imparáveis na ponta final. Os Turil 3, Santa Clara 0. Canarinhos fogem à zona perigosa. E aqui um pequeno destaque para o nosso Benfica, onde diz Chiquinho contraria a lógica. Primeiro a resolver saído do banco. Diz ainda que aperta o abriga Schmidt a mexer mais cedo. Ora, aqui está. Um pequeno dar da equipa do Benfica, mas nada de especial. Hoje realmente o jornal do jogo foi muito fraquinho naquilo que toca aos dardes ao Benfica. Vamos ver então o que é que conta os jornais da capital. Será que algum dos dois vai dar assim asa ou arbitragem, no mínimo, sugestiva do senhor Rui Costa? Dovido. Mas iremos ver. Jornal, o recorde. Serviços mínimos. Sporting 2, Famalicão 1. E foi aqui um triunfo suado após a exibição sofrida dos Leões. Morita e Esgai marcaram. Autogol de Coatas relançou a dúvida. Adem e Eduard foram os melhores e Ruben Amorim bastante crítico. Corremos bastante, mas muitas vezes mal. Aqui ainda um pequeno destaque para a classificação. O do Benfica volta a ter apenas 4 pontos de vantagem sobre o segundo lugar. Neste caso, o Futebol Clube do Porto. Miguel Oliveira deslocou o ombro. Nova queda desta vez no Grande Prémio de Espanha. E ainda, Dragão mantém pressão. Derby intenso e receado de polémica. Porto 1, Boa Vista 0. Penalti de Taremi bastou para resolver. Conceição diz que o público tem de ter confiança em nós. Uma vez mais, diz que há aqui um derby com bastante polémica, mas ninguém fala dos casos que houve no jogo. Pelo menos não na capa. Não convém muito estar assim a desmascarar o que vem então na nossa arbitragem. A arbitragem do futebol português cada vez está mais corrompida. Tomar faz festa em casa. No Hockey em Patins, Sporting 5, Tomar 5. E nas grandes penalidades, o Tomar acaba mesmo por ganhar. Na Taça Portugal do Basketball, Imortal 74 e Benfica 75. Águias sorriem em sinas. Ainda aqui um pequeno destaque para o futebol do Benfica. Foi o rei dos passos em Barcelos. Como Neves transformou a equipa. Schmidt ainda tem recorde do Rui Vitória na mira. E vamos ver o que é que o Benfica irá fazer até o final do campeonato. Mas o que interessa aqui não são os recordes dentro do Rui Vitória nem qualquer outro treinador. Mas sim que o Benfica alcança sim o tão ansiado 38. E para isso só nos faltam 3 finais. Vamos ver o que é que diz então o Jornal da Bola. Terceiro lugar é a miragem, mas Sporting não desiste. Questão de honra. Morita marcou aos 18 minutos. Patinho fez, Gaio fez o primeiro com a camisola Leonina. Sporting 2, Famalicão 1. Ainda um destaque aqui para o Estoril 3, Santa Clara 0. E no Hóquei em Patins, Sporting Clube do Mar faz história e ganha a primeira taça de Portugal. Ainda aqui no futebol clube do Porto, ai de coração. Tareme de City Penalty. Jogo muito complicado para o Dragão que ficou reduzido assim a 10 depois do minuto 66. Azuis e Brancos outra vez a 4 pontos das Águias. Tem de ter confiança na equipa. Só todos juntos daremos luta, diz Sérgio Conceição. Ainda há aqui o destaque para o Benfica. Motivação, confiança e alegria. Os efeitos da vitória de Barcelos no grupo sensibilizado pelo apoio dos adeptos. Musa ameaça Ramos. Avançado croata com impacto positivo nos últimos 4 jogos. Português claramente em queda. Benfica conquista ainda a 23ª Taça de Portugal de basquetebol. Ora, aqui foi o que eu já tinha falado no meu vídeo de análise do jogo. O Musa continua a apresentar bons registros, principalmente quando sai do banco. Tem sido um avançado que tem mobilizado bastante o ataque benficista e tem assim uma grande dinâmica. Por contrário, Gonçalo Ramos apresenta neste momento uma queda física bastante acentuada e também motivacional na minha opinião. Mas para isso tem agora Roger Schmidt uma semana inteira para trabalhar. Está completa assim a revista de imprensa do dia. Espero que tenham gostado. Se for o caso, dêem o like, comentem, partilhem, subscrevam. Já sabem, se por acaso estiverem em Twitter, sigam-me também no Twitter e ajudem a crescer o canal. E por favor, não se calem, continuem a denunciar, pois a arbitragem do nosso país continua vergonhosa. E o Benfica terá que lutar contra tudo e todos se quiser levantar assim o teu ansiado de 38. Por isso, até o próximo vídeo. Fiquem bem. Viva o Benfica!